Receber aqui, dar as boas-vindas ao vereador Eliel, que está nos visitando hoje aqui, ele que representa também a guarda municipal, ele é de Paulínia, e tem sido um vereador bastante atuante, representando também as guardas municipais, que eu falo sempre aqui, destaco sempre aqui, a importância das guardas municipais enquanto força de segurança pública para os municípios. Então, é uma enorme satisfação receber o vereador Eliel aqui na nossa casa legislativa. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado.